E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana, sou aqui do Luminari. Hoje eu tô trazendo um vídeo pra falar sobre a ressonância harmônica em mim. Como que isso tá na minha vida, né? Eu não tenho condição de falar da ressonância em si, nem eu, nem ninguém, só o professor Helio Pou. Então, se você quiser, dá uma procurada aí sobre a ressonância, como é pra fazer, essa coisa. Eu vou até falar um pouco de como eu faço, né? Mas, enfim, eu vou falar sobre a minha experiência com a ressonância. Eu conheci o professor Helio Pou há um tempo atrás e aí não dei muita importância na época que eu o conheci, porque eu tava focada em outras questões da minha vida. E aí depois eu comecei a buscar um pouco mais sobre ele, lembrei dele, né? E comecei a buscar um pouco mais sobre ele e vi a ressonância harmônica. Aí eu falei assim, cara, será que isso é terapia? Foi a primeira coisa que eu pensei. Deve ser uma terapia nova, né? Porque tem várias terapias. E aí eu falei assim, ah, será que é uma terapia? Vou procurar um pouco mais. Aí eu fui ver um pouco mais. Não, não é terapia, antes que alguém pergunte. Não é uma terapia. É uma possibilidade de você melhorar a sua qualidade de vida, né? É assim que eu encaro a ressonância. Mas também não é milagre, tá? Então se você tá em busca de milagre, pode sair do vídeo que não é pra você. E aí eu meio assim, sem saber direito o que que era, comecei a ouvir o caminho das palestras. Achei o caminho das palestras, né? Que pra você fazer a ressonância, você tem que ouvir o caminho das palestras 1 e 3. Aí fiz o caminho das palestras número 1. E eu achei muito interessante porque no caminho das palestras 1, as coisas começaram a mudar na minha vida. Aí depois eu fui entender os porquês da coisa. Sério, gente, a minha vida deu uma guinada, assim, só com o caminho das palestras. Eu não tinha nem entrado na ressonância ainda. E eu fiquei assim, tipo, gente, isso é incrível. Eu mudei de casa. E eu não tava pretendendo me mudar de casa. Eu tive que mudar de casa. Aí eu vi assim, gente... E assim, dessa mudança de casa, foi tudo acontecendo, sabe? Muita coisa foi acontecendo. Coisa que eu nem pensava que iria acontecer. Teve um dia, isso tudo nunca vi nas palestras ainda, nem cheguei na ressonância. Que eu senti muito de liberar o perdão pros meus pais, sabe? Nunca tive nenhum problema afetivo com os meus pais, não. Mas não sei, podia ser que tivesse alguma mágoa, que eu talvez não tivesse nem consciência. Né? De que tinha alguma coisa ali. E aí, eu fui lá, escrevi uma carta. Meu pai já é falecido. Então, eu falei assim, gente, como é que eu vou liberar o perdão pro meu pai, né? Eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou escrever uma carta pra ele. Teve um papel. No momento lá, super meu. Botei um chazinho, que tava um pouquinho free na época. Botei um chazinho ali e tal. Peguei o papel e fui escrever uma carta pro meu pai. E foi bem intenso, sabe? Foi muito bom. Aí, depois, eu mandei mensagem pra minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, tá viva ainda. Aí, eu mandei uma mensagem pra minha mãe. A minha mãe, nossa, que lindo que você escreveu, que não sei o quê. Mas, assim, foi liberando o perdão, agradecendo a vida que eles me deram. Tudo que eles puderam fazer por mim, eu tenho consciência que eles fizeram, sabe? Foi uma coisa, assim, muito, muito forte. Aí, continuei dando segmento no caminho das palestras, número 1. Gente, já vieram muitas consciências só nessa parte. Aí, depois, fui pro caminho das palestras 3. O caminho das palestras 1 é gratuito. Então, assim, se você já tiver de bobeira e quiser começar a fazer, você já pode entrar lá no site do professor Helicorto e começar, que é gratuito. O caminho das palestras número 3, você faz depois que você termina 1, né? Esse é pago. Eu paguei 15 reais na época. E aí, você continua com outras palestras, sabe? E aí, depois, eu pedi a ressonância. Aí, eu falei assim, ah, vamos ver como é que vai ser, né? Primeira onda. Aí, fui pedir a ressonância. Aí, eu falei assim, gente... Uau, sabe? Porque, na primeira onda, eu já senti, assim, uma felicidade, uma alegria. Tipo, caralho, que maneiro. Foi, gente. Eu senti muito isso. E, assim, tudo começou a fluir muito bem. Muito. Ele fala que você tem que ficar... O ideal é que você fique, né? No mínimo, 3 meses com aquela onda. Seja a primeira, a segunda, a terceira, não importa. Mas que você fique, no mínimo, 3 meses com a onda. E aí, a primeira onda foi incrível. Incrível, gente. Sério, eu acho que foi, assim, muito, muito bom. Eu comecei a perceber que as coisas estavam fluindo melhor pra mim. Eu recebi um dinheiro que eu não imaginava que eu ia receber mais. E eu já tinha dado esse dinheiro como perdido. Era uma quantia pequena, sabe? Foram 100 reais. Mas, assim, eu recebi. Aí, eu fiquei assim, gente... E foi no mesmo dia. A onda veio. E na primeira onda, eu pedi... Por áudio. Você tem duas possibilidades. Ou você pede pra ele mandar a onda. Ou você pede por áudio. Aí, eu pedi pra ele mandar a onda. Mandar o áudio. Porque eu não sabia como é que era. Eu queria entender aquilo, né? Aí, ele mandou o áudio. Aí, eu fui. Eu ia receber o áudio. Não sei o que. Aí, eu falei, botei pra tocar. Aí, no que eu botei pra tocar, eu já senti, assim, uau, uma felicidade. E aí, algumas horas depois, eu recebi esse dinheiro. Recebi um pix. Que eu falei assim, gente, que dinheiro é esse? Que eu nem lembrava mais. Aí, quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu já nem esperava mais receber esse dinheiro. Eu recebi. Aí, foi muito legal. Ficou tudo fluindo muito, muito bem. Até que começaram as catarses. As minhas catarses, no início, foram muito leves. Né? Eu não sabia que... O pior é que eu estava por fim. Mas, assim, beleza. Vamos lá, né? Eu estou na primeira onda ainda. E, assim, comecei a vir com umas lembranças de algumas situações que eu vivi na minha vida. Lembrei de relacionamentos antigos que eu tinha tido. De coisas que foram bacanas e coisas que não foram tão bacanas. E aí, começaram a vir, né? Até aí, estava tudo muito bom. Aí, depois, eu comecei a ter umas lembranças, assim, que já não estavam tão interessantes. E eu já tinha visto o vídeo de algumas pessoas que estavam passando pela ressonância. E as pessoas falavam muito do opono-opono. Aí, eu lembrei disso. Eu falei assim, vou começar a liberar o opono-opono. Aí, fui liberando o opono-opono. Fui caminhando, seguindo bem. Só que eu reparei que algumas coisas mudaram. Né? Por exemplo, eu tive uma queda em alguns clientes. Aí, isso já me deu uma assustada. Aí, eu falei, não, confia. Vamos continuar. Aí, deu uma queda em alguns clientes. Deu algumas coisas, assim, foram saindo da minha vida. Pessoas, situações. Aí, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Esse negócio é muito poderoso. Eu falei assim, vamos embora. Vamos embora, vamos continuar. Aí, passou o tempo. Fiz a segunda onda. A segunda onda foi mais forte. Eu senti mais forte, pelo menos, né? Aí, a segunda onda, eu falei assim, Caraca, já me chamou mais, sabe? Mais profundo. Para algumas questões que eu tinha que olhar, que eu não queria olhar. Para algumas consciências que eu tinha que buscar. E aí, foi indo um pouco mais profundo, que eu percebi. Minha coluna travou. Um belo dia, eu fui abaixar para pegar um sapato, para calçar e sair. E a minha coluna travou. Eu abaixei e travou. Aí, eu falei assim, caraca. E eu lá na segunda onda, nas minhas catarses, né? Aí, o que eu percebi depois? A resistência que eu estava. De algumas mudanças que eu precisava fazer na minha vida, sabe? De algumas consciências que eu precisava deixar chegar. E de outras que eu precisava liberar. Algumas crenças limitantes também. E aí, eu fui caminhando. Acabei tendo que ir para o hospital, tomar remédio. Porque a coluna estava travada. Eu tinha tomado medicação em casa, mas não tinha resolvido. Eu falei assim, não, vai ter jeito. Vou ter que ir para o hospital. Fui para o hospital, tomei a medicação. Aí, depois a coluna ficou boa e tal, não sei o quê. Aí, o que eu lembrei? Eu lembrei que quando eu era mais jovem, a minha mãe, toda vez que ela se estressava muito, que ela tinha algum problema, alguma coisa muito séria, a coluna dela travava. Aí, eu falei assim, caraca, então tem alguma coisa aí com a minha mãe. E eu não tinha me tocado disso ainda. Eu só fui me tocar isso depois. Eu falei assim, não, tem problema, vamos lá. Aí, comecei a fazer meditação de teta healing, né? Que me ajudou muito. Liberando mais perdão, mais amor, mais felicidade, sabe? Buscando dissolver os laços de confusão, de conflito que pudesse existir. Mesmo que eu não tivesse consciência, eu fui fazendo isso. Mais o ponopono. O ponopono, assim, é uma ferramenta que auxilia muito. Então, se você ainda não começou a ressonância, se você está começando a sua ressonância, use o ponopono toda vez que você perceber que você está passando por uma catarse. Use, porque isso vai te ajudar. Japamala, com 108 contas lá, você pegar e fazer tipo uma meditação com o ponopono. Então, cada bolinha da japamala, você fala, né? As quatro frases do oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vai liberando. Isso ajuda demais, pelo menos a minha ajudou muito. Então, eu recomendo também que se você estiver nesse processo, você faça, que vai te ajudar bastante. Aí, continuei na segunda onda, né? Aí, na segunda onda, eu fiquei seis meses. Não fiquei nem três, fiquei seis meses. Aí, os primeiros três meses foram um pouco mais puxados, por conta de algumas questões de catarse que eu estava passando. E depois o negócio foi o bem melhor. Aí, o que aconteceu? Ah, nesse período também eu senti muito o chamado de fazer o Sorajimic Money Reiki. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? Eu já tinha sentido esse chamado antes, mas eu estava um pouco resistente, porque eu já sou mestre em reiki, o Zui, eu sou mestre em reiki, o Ica. E aí, eu falei assim, ah, mas outro reiki, pra quê? Não sei o que é fazer. Vou fazer. Aí, nessa eu fui de boa. Não fui mais naqueles questionamentos, né? Naqueles impasses que a gente se coloca. Aí, fui lá, fiz o Sorajimic Astral Money Reiki. Foi incrível, incrível. Quem tiver interesse depois em saber, é só comentar aqui embaixo que eu posso falar um pouco mais. Posso até fazer um vídeo sobre ele. E foi curioso, porque o Money Reiki, ele tem uma energia de liberar mesmo, né? Os fluxos energéticos, principalmente da questão financeira, do dinheiro. E quando eu estava fazendo, fiz lá o Money Reiki, que eu recebi dinheiro. Gente, sério. Eu recebi uma quantia, assim, muito boa. Que eu não estava esperando receber. E que eu nem sabia que eu ia receber. A verdade foi essa. E eu fiquei assim, estarrecida. Quando eu recebi, eu falei assim, gente... E aí, depois eu resolvi fazer também curso, né? Eu tô com... Eu gravei esse curso. Então, se alguém quiser também, eu posso deixar o link aqui embaixo. E tiver interesse em fazer o curso, tá lá gravado. E, assim, é muito incrível a energia. E eu falei assim, gente, eu fiquei protelando fazer esse curso. Por quê? Sabe? E aí, as coisas começaram a mudar. Uma coisa que eu percebi muito forte na Ressonância é... Coisas na sua vida vão mudar. E você não sabe o quê, nem como, mas vão mudar. Pessoas vão sair da sua vida. Né? É... Situações vão sair da sua vida. E você não vai ter controle sobre isso. Então, assim, esteja preparado ou preparada, se você estiver entrando na Ressonância, é pra você realmente abrir mão do ego. Você realmente abrir mão das coisas. Porque elas vão mudar. Essa é a única certeza que eu posso dizer. A sua vida vai mudar. E aí, eu... Clientes mudaram. A energia, a vibração dos clientes mudou. Isso foi incrível. Eu adorei essa parte. Adorei mesmo. Teve uma época que eu fiquei, assim, meio... Com menos clientes do que eu tinha. Mas, assim, os que foram, foi um alívio, sabe? E novos chegaram. E esses novos chegaram com uma nova consciência. Com uma consciência mais semelhante da que eu tenho hoje. Sabe? Isso eu achei incrível, gente. Incrível. E, assim, as terapias que eu já tinha, as ferramentas que eu já tinha, terapêuticas, me ajudaram muito nesse processo. Então, assim, se você tá fazendo ressonância ou se você vai iniciar ou ainda se você já faz a ressonância mas tá com alguma dificuldade, tá com alguma catarse, quiser trocar uma ideia, quiser usar algum recurso terapêutico nesse seu fluxo, eu recomendo demais. Tá? Demais. Aqui no Nominário a gente trabalha com psicoterapia, a gente trabalha com reiki, com tarô, com diversas ferramentas, tetarri, enfim, muita coisa. Então, se você também quiser fazer algum agendamento, vou deixar o link aqui embaixo, a gente também pode te ajudar. Nós duas do Nominário estamos fazendo ressonância, porque quando eu comecei o processo da ressonância, quando eu descobri que comecei, eu também falei com a Tarsila, né, que também é daqui do Nominário, pra ela fazer também, pra que nós fizéssemos juntas, porque se isso realmente fosse dar um salto quântico, né, na minha vida, que desse na dela também, que a gente caminhasse juntas. E por isso que eu também tô trazendo esse relato aqui, porque eu senti muita diferença, muita diferença positiva na minha vida. Então, às vezes, você tá querendo fazer uma mudança que você não tá conseguindo, e a ressonância também pode ser uma ferramenta que te auxilie. Então, por isso que eu tô trazendo o meu relato aqui. Aí, eu fiquei seis meses na segunda onda. Ele fala que pode ficar no mínimo três, né? Mas, assim, muita coisa fluiu, gente. Muita coisa fluiu, muita consciência mudou. Eu tava, recentemente, eu tô refazendo o caminho das palestras, não precisa, mas eu senti necessidade de fazer. E aí, eu tô reescutando o caminho das palestras. E, assim, quando você... Você escuta uma vez, a coisa já muda. Quando você reescuta aquilo, você fica assim, gente, é isso. Sabe? É isso. Como é que eu não tinha percebido isso antes? Você já tem muitas percepções, só que depois de você estar na ressonância, que você volta a ver o caminho das palestras, o negócio parece que abre mais ainda. E aí, eu tô na terceira onda, né? Já. E, assim, o ganho de consciência que eu tive foi, assim, absurdo. Absurdo. Em três ondas só. Foi absurdo. Eu tô muito feliz, muito contente com esse trabalho, né? Estar nesse trabalho, de estar vivenciando isso em mim. E percebendo o quão eu caminhei em tão pouco tempo, sabe? Isso foi muito incrível. Nem tudo são flores. Isso é importante falar aqui. É porque a gente, às vezes, coloca resistência nos nossos processos. A gente resiste. Então, por exemplo, a questão da minha coluna ter travado, a questão de eu ter... Ah, teve uns dias aí também que eu senti umas dores, assim, sabe? E não era nada, não era nada médico, diagnosticado. Aí eu falei assim, gente... Incrível, sabe? Uma coisa que eu reparei, muita coisa conectada com a minha mãe. Muita coisa mesmo. E, assim, eu tenho uma excelente relação com a minha mãe. Quem me conhece... Quem conhece a minha mãe, tu sabe que a gente tem uma relação muito, muito boa. Mas muitas crenças limitantes da minha mãe, eu percebi que estavam em mim também. E aí eu sempre falo, né? O meio, ele afeta muito a gente. Por mais que você não queira, o meio que você vive te afeta. Então, eu percebi como as crenças limitantes da minha mãe também estavam presentes em mim. Consegui liberar grande parte, não sei se tu, né? Mas o ganho de consciência foi, assim, surreal. Não pretendo parar a ressonância, eu pretendo continuar. E é isso, pessoal. Uma coisa que eu posso dizer muito clara. Tá querendo fazer ressonância? Faça. Esse vídeo eu acho que ficou até um pouquinho maior do que os dois que eu costumo fazer. Mas vale a pena. Se você chegou até aqui, que bom, não desista. A gente vai entrar em contato com a nossa própria sombra quando a gente sempre se joga em algum processo terapêutico. Seja ressonância, seja fazer meditação com teta, seja você revisitar suas crenças, você vai entrar em contato com as suas sombras. O mais importante é você acolher quem você é. Você é luz e você é sombra. Todos nós somos. Então, acolhe você por inteiro, sabe? E não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha julgamentos com você, com as suas sombras. Aceite quem você é, sabe? E se liberte das amarras que a sociedade te impôs, a sua família te impôs, o meio que você vive te impõe. Vai se soltando, porque no fundo, a gente é a luz. Só isso. Sabe? Então, se conecta o máximo que você puder com a sua centelha divina. Ela está aí dentro de você. Ainda que você tenha esquecido dela, ela está aí. Ela continua aí dentro de você. Ela pode estar um pouquinho mais apagada, mas ela está aí. E se joga. Se joga no que vai te fazer bem, no que vai ser bom para você. Tá certo, pessoal? Gratidão por você estar comigo aqui em mais esse vídeo. Vou deixar todos os contatos da gente aqui embaixo. Você querendo marcar um agendamento, alguma consulta, alguma coisa. Só você contactar a gente que a gente vai ter o maior prazer em te receber. Tá certo? Gratidão.